Música de introdução Parece que a Yuri chamou a Cavalarinha Música de introdução Música de introdução Música de introdução Mande o caminhão Música de introdução 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 O que é que é que é que é que é fácil para sofrer Oculti, Saki Não deixem ele voar Tome, Saki Segurem ele Segurem ele para não ficar... Acham mesmo que isso acaba bem para vocês? Vamos ao próximo Se arrependeu das suas escolhas de vida? Foi só sorte Você já era Tenho que achar a sala do servidor antes que não sobem provas Acho que não tem servidores nesse andar Se eu entrar por aqui vão destruir as evidências É melhor entrar de forma surrateira Achei Ainda bem que eu não sou claustrofóbico O Fisk pode ser um criminoso sujo Mas seus dutos de ventilação são bem limpos É tão bonitinho quando eles estão distraídos Como está indo Quase lá Só mais um pouco hoje Você acha que os policiais já me ajudamos? Me esquece o que tem lá fora O foco é aqui É da assistência técnica Esqueci minha senha Spiderman Ele não pode chegar perto do terminal Lá vai Eu tenho ele longe Aviso Explosão frontal iminente Acaba que os taras de meio do meu último emprego eram grossos Tem que acessar o terminal antes que tudo suma Vamos ver se a segurança deles é boa mesmo Ah, esqueceram de atualizar o kernel Escondido na sala do servidor? Que covardia Até pra você Falou o cara desesperado pra excluir o histórico Depois de todos esses anos Você continua uma criança de Valente Verdade Mas faz parte do meu charme, né? Maldito Derrume essa porta agora! Passem por ele Destruam tudo Olha a sua volta Eu fiz isso Você já fez algo que realmente portasse? Bom, teve uma vez que eu peguei um chefão do crime arrogante e gordinho antes do café Sem mim A história que mantém o subcontrole ficará livre E isso será sua culpa Foi uma longa jornada, Fisk Tô quase triste por ver isso acabar É apenas um braço Bom, se prepara pro evento principal Yuri, uma explosão! Eu vi O Fisk colocou armadilhas pelo lugar Vou enviar um esquadrão de bombas Vou garantir que ninguém fique no caminho Eu sou do show de fogo? A gente ainda tem muito mais Dê-lo aqui, tudo aqui nervoso A diversão tá só começando Acho que são todos Tudo limpo, suba Oi, pessoal. Acho que as bombas são parte do plano de fuga do Willy. Acho que estão presos. Vá salvar eles. Nós procuramos as bombas. Estou todo! Alguém! Pessoas presas na última... Pessoal, se afaste! Evacure no prédio! Tem mais pessoas por ali. Vou resgatar eles. Spider-Man! Não dá pra sair! Estamos presos! Eu levanto. Quando puderem, saiam rápido. Se possuem andar, ajudem meus filhos, tá bom? Vai, vai, vai! Obrigada. Ele conseguiu! Vamos! Beleza, Willy. Estou chegando. Spider-Man, é a Yuri. Está tudo bem, capitã? Poderia estar melhor. Nossos helicópteros não aguentaram. Tivemos que aterrissar o último. Se o Fisk chamar um, não dá pra impedir que ele pause. Nem segui se ele entrar e sair voando. Por que tenho a impressão de que tudo isso já estava planejado? Porque já devia estar mesmo. Droga. Yuri, mande os paramédicos pra cá. Rápido! Estamos tentando. Cuidado! Desenvolvido! Desenvolvido! Tá bom pra você! Mais mísseis? Não pode ficar gerado, não acha? Não! 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 É o dia nacional do início, ou será? Cara, como o Esquadrão Antibombas passou por isso? Calma gente, tem pra todo mundo! Fiquem longe da mesma coisa! Beleza, essa área tá limpa. O Esquadrão Antibombas deve estar logo à frente. Tomara que estejam bem. Vocês estão bem? Nós já íamos chamar reforços. Deixa comigo. Mostre o caminho, vamos logo atrás. Tá indo chefe. Então eu fiz que tinha vocês na coleira o tempo todo! Prerto, agora essa imagem não sai da cabeça! Então o plano de vocês não deu certo. Que tal o plano B? Levar uma surra! Ele não pode entrar no escritório! Ele não pode entrar no escritório! Deixa o bala dele! Então, eu vou te acertar! Eu vou te acertar! Ai, eu vou te acertar! O que é isso? Tá indo ao escritório! dele agora. Acaba com ele, agora. Com prazer. Escrevendo a biografia? Não esquece do hífen entre Spider e Man. Prepare o helicóptero. Vai ser rápido. Estou surpreso que chegou até aqui. Mas sua polícia acaba agora. Você sabe que eu ainda estou te vendo, né? Oito anos dessa insolência. Não é pra mim? Não precisava. Preciso de uma abertura. Tá recarregando. Agora! O que está fazendo? Minha chance. Como isso é possível? O que foi, Willy? Você parece nervoso. Eu vou destruir você. Pode vir com tudo. Agora eu vou destruir você. Agora eu vou destruir você. O que é isso? Você é o grande erro dessa cidade. Eu ia dizer o mesmo pra você. Vocês sabem o que fazer. Sabe quem é ele? É hora de acabar com isso. O que diabos foi isso, hein? Idiota! Vocês são treinados a lutar. Lutem! Não quero desculpas! O que é isso? Não, não deixe. Não, não deixe. Não deixe. Não deixe. Não, não, não. Não, não, não. E aí, a gente se beija agora? Finalmente vai pra Riker, hein? Olha, acho que você tem mais inimigos lá do que eu Se você acha que isso é mais do que uma mera inconveniência Oh, tenho que ir Olha, boa sorte, Willy Tô achando que você vai precisar Idiota! Sou eu que mantenho a cidade em ordem Um mês! Em um mês você vai sentir a minha falta